Esse aqui é o terceiro vídeo onde eu ensino como se registra música na Biblioteca Nacional. Nos episódios anteriores eu falei sobre o preenchimento do formulário, que é o requerimento, né? Eu tenho aqui um exemplo, mas eu mostro na tela, então... Se você ainda não assistiu, assista os vídeos aqui do canal, tem a playlist completa aqui na descrição do vídeo. Mas nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra você como você organiza a letra e partitura da sua música. Nesse nosso caso aqui, eu só tô com as partituras de uma sequência de músicas aqui. Mas como é apenas um exemplo, você já vai entender como funciona. Nesse caso, você tem que colocar letra e partitura da sua música. Ah, eu posso registrar só letra de música? Pode. Se você acha que a sua melodia não é importante pra ter um documento, digamos, uma melodia escrita, né? Então você só coloca a letra. No meu caso, quando eu registro as minhas músicas, eu coloco a letra e a partitura. Ah, mas eu não sei escrever a partitura. Encaminha pra gente no WhatsApp que a gente escreve pra você. Qualquer dúvida é só chamar no WhatsApp da descrição do vídeo. O que você precisa fazer aqui? Você precisa enumerar todas as páginas. Então vamos supor que aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Eu tenho aqui cinco músicas. No caso, cinco partituras. Eu não tenho as letras, mas é só um exemplo, tá? Você precisa colocar os números de páginas. Não pode esquecer, tá? Então vamos supor. Página um, página dois. Vamos lá. Página três, página quatro e página cinco. No meu caso, no meu exemplo, eu tenho aqui, vou registrar cinco músicas. O que eu tenho que fazer depois? Assinar todas as páginas. Vou colocar aqui, ó, Dóliver. Que é o meu nome, o meu pseudônimo, né? Dóliver, Dóliver. Todas as páginas. Não pode esquecer, galera. Dóliver, Dóliver, Dóliver. Pronto. Se sua música só tiver letra, não tem problema. Vai ser o mesmo procedimento. Assina e coloca os números de páginas. Se for letra e partitura, você vai colocar do mesmo jeito. Letra, partitura. Letra, partitura. Vamos supor que essa aqui é a letra da música. Letra, partitura. Letra, partitura. Tá entendendo? A sequência não importa. Essa organização é você quem vai colocar. Mas você coloca ali, como sempre, né? O título da música. Coloca ali o autor. Escreve a partitura. Escreve a letra da música. Enumera a página. E coloca a sua assinatura. Se tiver mais de um compositor, coloca a assinatura do outro compositor. Pronto. Então, nesse caso, assim como eu disse no episódio anterior, nós temos ali o formulário e letra e partitura aqui. Pronto. Nós já temos ali os documentos todos organizados. Qual que é o próximo passo? Vou falar no próximo episódio. Assista aí, na sequência, os episódios onde eu falo sobre registro de música. Link na descrição do vídeo. Dê um like no vídeo pra fortalecer. Se inscreva no canal e ativa o sininho. Valeu, galera!